E aí, tudo bem? David Yarty aqui do Tiff of Science gravando mais um vídeo para você, mais um vídeo para a nossa série curso The Elementor, e nesse vídeo eu vou falar sobre o menu. Ah, menu! Vocês adoram falar sobre o menu, menu que é um assunto tão interessante, né? Porque sempre dá problema. E deu um probleminha em um tutorial que nós fizemos, por quê? O plugin parou de ser atualizado. E eu quero falar para você que é normal, isso é super normal, acontecer no WordPress, em outros CMS, um produtor cria um plugin, de repente, por, sei lá, por vários motivos, ele para de dar continuidade no projeto. Mas isso não significa que o que foi passado foi errado, e também não significa que você precisa desinstalar o plugin. Claro que você tem que ficar atento, afinal, às vezes tem plugins que podem suplir aquele, né? E aí, com mais novos, atualizados, mas às vezes tem algumas funcionalidades que é difícil de encontrar. Então, você tem que pesar ali, se precisa ou não, tirar o plugin. Não é porque o plugin parou de ser atualizado que necessariamente vai prejudicar o seu site, tá bom? Se o seu site tiver todas as outras coisas certinhas, com segurança, com outros cuidados, é muito difícil alguém entrar por essa brecha, ou possível brecha, que às vezes nem é, tá bom? Independente disso, é sempre bom, claro, dar uma olhada em novos plugins, como a gente vai fazer hoje. Vamos dar uma olhada para criar um plugin free, gratuito, utilizando o Elementor. Então, vamos lá, vem aqui em plugins, adicionar novo, e aqui no adicionar novo você vai digitar o seguinte, Elementor header footer, só assim já vai aparecer. E aí, nós temos esse resultado, Elementor header footer blocks template, é esse que a gente quer. Lembrar que tem outros menus, outros plugins que também disponibilizam o menu, tá bom? Inclusive, se você tiver dica, deixa aqui nos comentários, tá? Porque pode ajudar, né? Quanto mais plugins, melhores as opções. Mas esse daqui tem ótima avaliação, tem um milhão de instalações, então vamos nele. Lembrar, você que está vendo esse vídeo, que nós temos o curso de Elementor. Se você quiser saber mais, clica no primeiro link aqui na descrição. Também, se você quiser adquirir a licença PRO do Elementor, tem um link aqui também, que assim você vai adquirir a licença, não vai mudar nada para você. E você vai ajudar o TIF, nós somos afiliados oficiais do Elementor, tá bom? Clicar aqui em ativar. Aí, feito, já atualizei o plugin. Inclusive, eu tenho que atualizar outras coisas aqui, né, depois. Agora, eu vou pegar uma página, que vou adicionar uma nova página, e vou instalar, ou melhor, vou inserir o menu através desse plugin. Vamos criar um menu aqui, como fosse um menu de um site. Então, nós temos aqui, a nossa página, deixa eu selecionar aqui, branco, né, Canva, para deixar sem nenhum modelo ativo. Deixa eu atualizar. Agora sim, vou vir aqui, vou criar uma sessão, já criei com a separação, vou inserir uma imagem, que eu vou simular o menu, tá bom? Então, vamos colocar o logo ali no menu. Deixa eu ver aqui, o logo do TIF, ou do David, aqui o antigo do David Art. Aqui, beleza? E agora, nós vamos acessar o menu. Se você utiliza a versão Pro, você já tem uma opção de menu aqui, nesses widegets do Pro. Então, tem até vídeo sobre isso aqui, que eu explico, tá? É muito tranquilo, você nem precisa se preocupar. Se você está ruim aí, não tem a versão Pro, você pode utilizar esse header footer que eu estou passando para você agora. E, ao selecionar aqui a opção, ó, do plugin, header footers e blocos, tem a opção navigator menu. Você coloca aqui. E pronto, olha só. Eu vou pegar, vamos ver a versão tablet, vamos ver a versão mobile. Olha como já funciona. Aqui, veja como já aparece. Você talvez esteja se perguntando, David, da onde surgiu esse menu? Por que que já apareceu com esses nomes? Porque eu já tinha um menu criado no WordPress. Então, para você criar um menu aqui, através desse plugin, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar, claro, o menu ali na página. Depois, acessar essa parte de menus do WordPress, tá? E aqui, você vai gerenciar esses menus. Suponhamos que eu não tenha nenhum. Aqui eu tenho três, mas suponhamos que eu não tenha nenhum, tá bom? Como que eu posso fazer aqui? Eu clico nesse link, ó, criar novo menu. Clico aqui, dou um nome para esse novo menu. Ó, novo menu. Aí ele vai perguntar aqui se eu quero habilitar aqui o mega menu, que é um plugin. E aqui nessas configurações, ó. Você pode até adicionar aqui a menu horizontal, rodapé. Mas o que interessa mesmo é a gente inserir as páginas. Então, eu vou criar aqui o novo menu. E eu posso adicionar posts, eu posso adicionar filmes, eu posso adicionar links personalizados, eu posso adicionar por categorias, páginas que eu já criei. Enfim, eu posso adicionar o menu como eu quiser. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, adicionar loja. Adicionei o menu loja. Aí eu vou criar um personalizado, que é o que é mais comum, né? Aqui na URL você coloca o link, que eu vou colocar um link que segue só para testar. E depois eu vou colocar aqui, por exemplo, blog. Vamos criar um terceiro. Eu vou selecionar um post aqui com o nome artigo 2. Veja só. Inclusive, eu posso mudar o rótulo da navegação. Então, eu posso adicionar qualquer página e depois mudar o rótulo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, aprenda. Aí eu salvo. E vou adicionar uma página, um menu através da página. Também só para completar aqui a nossa aula. Você vê como dá para adicionar um menu de várias maneiras. Enfim, até por categorias também, né? É muito fácil. Então, eu vou colocar aqui página. Salvei. Então, meu menu já está aqui. Olha só. Ele está pronto para ser selecionado aqui no nosso Elementor. Eu vou atualizar só para garantir, né? Para não perder o que a gente fez. Vou vir aqui no menu. Não está aparecendo porque não carregou a página. Então, eu atualizo. Atualizando. Ele vai aparecer. Se não aparecer você atualizando, você faz o seguinte. Dá Ctrl F5. Ou seja, você atualiza limpando o cache. Que aí tem de aparecer. Aqui, já mostrou para mim. Novo menu. E olha só. Já mudou. Beleza? Bom. Sobre as opções aqui do plugin agora. São as questões de apresentação. Você pode deixar horizontal. Vertical. Tem esse aqui. Expand. Expand. Que ele já deixa no responsivo ali. Esse flyout. Também não sei o que é. Tem que... Aqui, ó. Ele faz assim. E vamos ver o outro. Expand. Vamos ver. Então, ele muda a orientação. E aí, assim. Você pode mexer como você quiser. Aqui nas configurações. Alinhamento. Você pode deixar com... Aqui, ó. Submenu ícone. Deixa eu até colocar aqui na versão. Tablet, ó. Para a gente dar uma olhada. A gente vai mexendo. E vai mudando. Vai vendo como funciona. Aqui, no caso, não vai mudar, né? Porque teria que ter um submenu. Dá para você, inclusive, adicionar submenus naquele menu. Que a gente estava trabalhando, tá? Só inserir abaixo. Aqui, animação. Slide up. Qual a ação que você quer. Abre o menu. Ou redireciona para um link. Tem várias opções aqui. Claro que vocês têm que testar. Tá bom? Depois, nós temos essas opções aqui de baixo. Full Widget. Que ele pega a largura total. Então, se eu tirar. Ele só vai pegar no espaço determinado no menu. Se eu ativar. No menu responsível, ele vai pegar tudo. Aqui no menu ícone. Você pode mudar. Isso é bem interessante, né? Porque esse daqui eu achei muito grande. Então, vou procurar aqui. Menu. Ver se aparece o melhor. Já apareceu, né? Então, por exemplo. Eu posso selecionar esse daqui. No próprio WordPress. Veja como ele já pegou. Deixa eu ver um outro. Porque esse daí ficou um pouquinho. É fino demais. Aí, melhorou. E o até mesmo o ícone de fechar. Então, você pode adicionar. Você pode criar você mesmo. O próprio ícone. Subir aqui. E atualizar o seu menu. Depois, em estilo. Nós temos aqui. As opções de padding. Então, eu vou até voltar aqui. O desktop. Tem as opções de padding. Que é o espaçamento interno. Esse espaçamento nas laterais. Nas margens. Vertical. O espaço. Entre eles também. A altura da linha. A opção aqui de over. Então, quando a pessoa passa o mouse. Por exemplo. Olha. Aparece um underline. Que seria uma borda ali. Abaixo. Ou uma borda acima. Você tem todas essas opções. Aí, depois. Você tem aqui a opção. Fade. Slide. Grow. E você vai escolher. Qual animação você quer. Na tipografia. Aquela coisa de sempre. Não tem o que falar. E no menu drop down. Você pode modificar totalmente. Por exemplo. Você pode modificar. A cor de fundo. Você pode modificar. A cor do texto. A tipografia. Você pode dar um. Radius. Aqui. Colocar 5. 5%. Por exemplo. Aí, você tem outras opções. Aqui. Largura. Padding. Vou. Vou. Colocar aqui na versão tablet. Só para você ver. Olha como modificou. E a borda. É que eu não sei se dá para ver. Agora. Quando você está. Aí. No vídeo. Mas a borda. Já ficou um pouco redondinha. Aqui no cantinho. Bem. Já ficou um pouco redondinha. E aí. Você vai mexendo. Você. Que manda aqui. Como que você quer apresentar. Muito fácil. Muito simples. Muito. De boa. Para mexer. Nesse plugin. Não tem. Dificuldade. Você que já mexe com o Elementor. E aí. Você pode mexer no tamanho do ícone. Também. Se você quer bordo ou não. No ícone. Na cor do ícone. Aqui também. Olha só. Você vai fazendo. Do jeito que você quiser. E em avançados. Se você quiser. Você pode mexer um pouquinho. Aqui nas opções de efeito. De movimento. Enfim. E também. Posicionamento. Né. Se você quiser deixar fixo. Esse menu. Você deixa. Então. Você vai rolar a página. E ele vai continuar. Sempre no topo. Tá bom. Mas isso. Claro. São outras opções. Do elemento. Que você pode até conferir. Aqui nas aulas. Do próprio Tiff. Essa aula aqui. Foi. Para mostrar. De forma rápida. E sucinta. Como você tem uma opção. Sim. Free. Sim. Para fazer o seu menu. Beleza. Então. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Segue a gente. Nas outras redes sociais. Principalmente no Instagram. E. É isso. Tem um curso. WP Elementor. Primeiro link na descrição. Se você. Viesse aluno do Tiff. Bora estudar. Bora aprender. Bora evoluir. Vou indo nessa. Estudar Galuxo. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. Vamos lá.